Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Junho deve ser um mês de alívio para o bolso dos consumidores. Dados do Boletim Focus, uma pesquisa semanal realizada pelo Banco Central, com 100 analistas do mercado financeiro, revelam otimismo com o custo de vida no Brasil em 2017. O repórter Ney Pereira está ao vivo no Palácio do Planalto com os detalhes. Quer dizer então, Ney, que este mês pode ser o de menor inflação desde 2006? Boa tarde para você. Pois é, Roberto. Caso a expectativa dos analistas se confirme, teremos sim. Boa tarde para você, Roberto, e boa tarde a todos. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, é a inflação oficial do país. E os analistas esperam que esse índice se mantenha estável, ele desacelere, e os preços se mantenham estáveis na passagem de maio para junho. Nesta semana, a previsão dos analistas para a inflação deste ano melhorou de 3,90% para 3,71%. Caso esse número se confirme, teremos, como você disse, Roberto, a menor inflação desde 2006, quando o indicador registrou havia ficado em 3,14%. O boletim do Banco Central mostra ainda que o otimismo dos especialistas também vale para o ano que vem. Para 2018, a inflação deve ficar, mais uma vez, em níveis confortáveis para o bolso das famílias, em 4,37%, portanto, abaixo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. E essa projeção tem melhorado gradativamente. Roberto, eu volto com você. Está ótimo, Ney. Obrigado pelos detalhes e pelas informações. 20 milhões de reais para o financiamento de micro e pequenas empresas, e até de empresas de grande porte que querem inovar. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, em parceria com o Sebrae, vai investir nos empreendedores brasileiros para ampliar a competitividade e impulsionar o acesso das empresas a novos mercados. Esta agência de marketing digital da capital paulista desenvolve soluções para comércio eletrônico e processos de venda para indústrias, empresas de varejo e do agronegócio. Mas, como quase todo pequeno empreendedor, os sócios têm uma dificuldade, financiar novos projetos. O cliente financia o desenvolvimento do software, do aplicativo que a gente está trabalhando. E nisso a gente tem um problema que acaba sendo uma solução quase que customizada para esse cliente. Então, através do investimento, a gente consegue desenvolver um produto voltando para o mercado, não só para uma solução para esse cliente. Uma alternativa para a agência do João Caetano e outras empresas resolverem o entrave do financiamento de novos projetos pode ser a iniciativa Sebrae Embrapi, de apoio à inovação para pequenos negócios. Um programa que vai oferecer inicialmente 20 milhões de reais a juros zero para o desenvolvimento de soluções para os mais variados setores da economia. As empresas interessadas em receber recursos deverão apresentar os projetos em um dos 34 escritórios da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial instalados em todo o país. Se for aprovado, a Embrapi financiará até 30% do custo total do projeto. Fechou, negociou, contratou um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, pode sair fazendo um projeto que tem o recurso do Sebrae e o recurso da Embrapi para fazer. É muito mais fácil, é muito mais ágil, é muito mais desburocratizado, é muito mais simples para acesso às pequenas empresas. O restante do valor do financiamento será dividido entre o empresário e o Sebrae. A iniciativa vai ajudar a alavancar as pesquisas e o desenvolvimento de soluções inovadoras no país. O nosso papel é desenvolver esses pequenos, que são as inteligências, são as cabeças, é daí que sai a inovação. A iniciativa Sebrae Embrapi conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Na opinião do ministro Gilberto Kassab, além de inovação, a iniciativa vai ajudar a gerar empregos de qualidade para o Brasil. A Embrapi mostrou a sua vocação, a sua seriedade, tendo ao longo dos últimos tempos selecionado com muita precisão bons projetos que têm dado já bons frutos para a economia brasileira. Para quem hoje busca financiamento para ampliar os negócios, essa iniciativa é muito bem-vinda. A perspectiva é que a gente consiga desenvolver produtos e olhar com inovação para o mercado. Eu acho que a gente parte de parar de desenvolver serviços para um cliente específico, olha para o mercado e traz inovação. Não é só o carnaval que tem atraído os olhares do mundo para o Brasil. Os festejos juninos têm chamado a atenção de visitantes estrangeiros e cada vez mais têm estimulado o turismo doméstico. Por isso, a festa vai entrar no calendário turístico do país. Criatividade nos figurinos e muita ginga para a dança são os principais ingredientes de uma quadrilha de festa junina. E é nesta época que esse tipo de evento ocorre de norte a sul do país. Os festejos celebrados no Brasil desde pelo menos o século XVII são a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do carnaval. Com forte associação aos santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro, a festa mistura elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena. As quadrilhas mantêm viva a memória do folclore e da cultura brasileira, especialmente a nordestina. Temas como a guerra de canudos, as vaquejadas e o cangaço são apresentados com muita dança e diversão. Um exemplo dessas festas está em Taguatinga, uma das cidades do Distrito Federal, formada por nordestinos, onde se realiza o circuito de quadrilhas juninas da capital federal. Neste ano, 27 grupos participam dessas competições. Em muitos casos, são jovens de periferia que encontram nesse tipo de arte uma forma de mudar a realidade. Se eu fosse a quadrilha junina, eu estaria ou não aqui agora te dando essa entrevista, ou até mesmo fazendo uso de drogas, ou esse tipo de coisa. As festas juninas também movimentam a economia das comunidades. Os principais produtos consumidos nos eventos são derivados do milho, como pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho e cural. Outros setores também se beneficiam. Eventos como esse, eles fomentam o comércio, fomentam a indústria, fomentam o turismo no ponto de vista da hotelaria. Em algumas cidades nordestinas, as festas de São João chegam a reunir um milhão de pessoas, o que prova o potencial desses eventos para atrair visitantes. E se depender do Ministério do Turismo, a celebração cultural será transformada em um produto turístico de destaque, capaz de atrair visitantes estrangeiros e estimular cada vez mais o turismo doméstico. Nós resolvemos fazer com que o São João fosse tratado não como São João do Nordeste, mas como São João do Brasil. e sendo divulgado em todo o nosso país, em outros países também, através de Embratul. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho